Situação complicadíssima na Red Bull com a possibilidade da saída não somente de Christian Horner como também de Adrian Newey e possivelmente na sexta-feira teremos novidades, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre o caso Red Bull, mais tarde teremos o vídeo sobre a Sprint, a não ser que aconteça outra bomba aí no meio da Fórmula 1, mas tivemos mudanças na Sprint, no próximo vídeo falaremos sobre isso. Então primeiro um resumo de ontem para quem não viu e hoje vamos colocar as novas informações, então ontem teve a notícia de que Christian Horner está sendo investigado internamente pela própria Red Bull então por um ato inadequado, uma conduta inadequada, essa era a informação que nós tivemos e foi confirmado pela Red Bull, então nós sabemos que essa investigação é sim verdadeira, tá rolando, não é um rumor. Aí mais tarde no segundo vídeo falamos que estavam saindo algumas informações de que o Horner teria enviado fotos, vamos dizer indecentes para uma funcionária, o que então caracteriza assédio sexual. Horner nega todas as acusações, ele foi perguntado sobre isso e ele nega todas as acusações. Só que aí depois do vídeo postado outras informações começaram a sair e essas informações são que, na verdade, a acusação contra Horner não é de assédio sexual, mas sim de conduta agressiva e controladora no ambiente de trabalho e uma funcionária teria feito a denúncia. De qualquer forma, Horner tem uma denúncia nas suas costas e tá sendo investigado por conta disso. A Red Bull contratou especialistas, investigadores para poder fazer essa perícia interna e tá levando o caso muito a sério conforme a própria equipe citou recentemente. Então, independentemente do que seja a investigação, de qual seja a acusação por si só, Christian Horner está numa situação complicada porque chegou ao ponto da da própria Red Bull investigar o seu chefe de equipe. Lembrando, Horner é um cara forte dentro do grupo da Red Bull, ele não é apenas um chefe de equipe, ele é também acionista, ele é um cara que tem sim a sua influência dentro do grupo Red Bull no caso da corrida, do Racing, só que tem travado uma batalha com o Helmut Marco há algum tempo e essa batalha já tem gente falando que tá culminando nisso. Não sei se há um envolvimento do Helmut Marco, o próprio Marco falou que não vai comentar essa situação, então nós não sabemos se o Helmut Marco deu uma impulsionada na história pra que ela se tornasse algo muito ruim contra o Horner ou se ele não teve nada a ver com isso, ele só tá ali e também foi pego de surpresa com isso. Lembrando que a princípio o Christian Horner não tem ao longo de todos esses anos na Red Bull nenhum outro problema dessa magnitude, só aquelas polêmicas que nós já conhecemos de treta com Mercedes, com Ferrari e tal, mas aí é briga política dentro da Fórmula 1, de gerência ali do grupo Red Bull, essa é a primeira pelo que eu me lembre, principalmente grave, essa seria a primeira. O James Valdes da Williams foi perguntado sobre o assunto, ele falou que não sabe o que tá acontecendo, mas que se for culpado tem que rolar aí questões exemplares e tudo mais. Então isso é o que nós temos do dia de ontem. Hoje algumas novidades começaram a aparecer com mais força, por exemplo, a Automotor 1 Sport falou que na sexta-feira agora a Red Bull vai fazer uma reunião lá na sua sede com todos os envolvidos pra definir o futuro de Christian Horner, ou seja, repito, estamos com uma situação muito crítica para o Christian Horner aqui, que pode gerar um efeito cascata para o grupo Red Bull na Fórmula 1. Alguns jornalistas, inclusindo o Joe Soward, que é conceituadíssimo, têm afirmado que Adrian Newey teria um contrato vinculado ao Christian Horner, como assim? Se o Horner sai, o Newey também sai, e pelo visto vice-versa também. Se o Newey fala vou aposentar da Red Bull, e o Christian Horner fala ok, eu tô de saída então. Então você pensa comigo, a Red Bull tem a possibilidade de na sexta-feira perder dois dos seus principais nomes. E quem sairia fortalecido nessa brincadeira? Real Multimarco. Claro, quem assumiria de imediato o principal nome sugerido no momento é o de Jonathan Wheatley, que é o diretor esportivo. Mas não se descarta a contratação de um chefe de equipe aí de fora da Red Bull, quem sabe um Mattia Binotto da vida. A situação é muito ruim dentro da Red Bull. E onde fica Max Verstappen e como fica o grupo Red Bull dentro da Fórmula 1? Max Verstappen, pelo que já tá saindo também há meses, é muito amigo do Helmut Marko e inclusive seria um motivo do Helmut Marko continuar na Red Bull após a polêmica do ano passado com o Checo. O Verstappen teria se encontrado pessoalmente com os acionistas majoritários da Red Bull pra poder convencê-los a manter o Helmut Marko. Então nessa briga, nessa queda de braço, por mais que o Max não seja declaradamente um inimigo do Christian Horner, parece que ele ficaria do lado do Helmut Marko, se necessário. E o grupo Red Bull, inclusive algumas pessoas estão me perguntando isso. Vocês lembram que, eu não vou lembrar agora se foi no ano passado ou retrasado, eu acho que foi retrasado, né? Que nós falamos sobre a morte do Dietrich Mateschitz, eu não vou lembrar agora, acho que foi ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, 22, né? A morte do Dietrich Mateschitz gerou um problema pra Red Bull, porque os novos responsáveis pelo grupo Red Bull, em sua maioria, não são a favor do gasto que tem com a equipe de Fórmula 1, porque o Mateschitz é quem manteria a equipe Red Bull funcionando, porque é um entusiasta do esporte, sempre gostou de Fórmula 1 e ele queria ver, inclusive investia muito dinheiro. A Red Bull na Fórmula 1 é o principal ativo esportivo da Red Bull. A Red Bull tem influência em vários esportes, principalmente radicais, mas a Fórmula 1 é a principal vitrine, é onde eles têm um sucesso absurdo e é onde tá também pras grandes massas. Então você teria um ou outro ali dentro dessa nova chefia da Red Bull que curtem a Fórmula 1. Tanto é que a AlphaTauri mudou agora de nome e tá mudando o esquema de gerência dela por conta disso, porque senão ela seria fechada e aí o Christian Horner e o Hamilton Marco teriam intervido na situação e falado, peraí, não vamos fechar a AlphaTauri não, o que vocês querem? Vocês querem que ela dê mais dinheiro, que ela dê mais retorno e tal? Então a gente vai mudar o esquema por isso, agora é Visa, Cash App e tal, com o nome de patrocinadores grandes e também por isso vai mudar a sua gerência pra ela ser mais competitiva. Então tudo tá interligado. Você tem o futuro do próprio grupo Red Bull? Em risco mesmo que esse risco talvez de imediato não seja grande. Mas você imagina, perde o Christian Horner, perde o Adrian Newey. Vamos supor que a equipe deixe de ser tão competitiva como estava sendo. Qual seria o interesse desses caras que não curtem tanto Fórmula 1 em manter a equipe? É algo a se pensar. Mas de imediato, o que o fã da Red Bull, e não só o fã da Red Bull, mas a galera toda que gosta de Fórmula 1 tem que ficar atento, é nessa possível reunião de sexta-feira, porque imagina a bomba que seria você anunciar que Christian Horner não estará mais na equipe, já que a Red Bull gostaria de tomar essa decisão antes do lançamento do carro, e que o Adrian Newey também não estaria. O Adrian Newey fatalmente seria assediado, assediado aqui num bom termo, no sentido de ser procurado pelas outras equipes, ele seria assediado por Ferrari, por Mercedes, enfim, por quem quer que tivesse ali dinheiro pra contratar o carro, seja Aston Martin, McLaren, enfim. Sim, o Adrian Newey se tornaria um dos principais ativos desse mercado. Se a bomba do Hamilton na Ferrari já chamou atenção, o Adrian Newey fora da Red Bull livre no mercado, disponível, seria também uma bomba pra esse início de 2024. Então a situação na Red Bull ganhou contornos completamente inesperados, e nós temos que esperar pra ver qual será o veredito dessa investigação. Christian Horner cometeu algum crime, alguma coisa lá dentro da Red Bull? Sim, então ele vai sair ou é algo que a equipe consegue contornar? Se não consegue contornar ele saindo, qual a consequência disso? Se ele foi inocente, como a Red Bull vai lidar com a situação porque o Christian Horner já está queimado nas redes sociais? Então como que vai ser o futuro da Red Bull nesse período? Vamos esperar pra ver o que que acontece, eu quero saber a sua opinião expectativa aí nos comentários. Lembrando da nossa parceira Paddock BR, camisetas 100% algodão, inclusive camisetas da Red Bull, dá uma olhada lá, camisetas muito legais de todos os pilotos e equipes, tem também links da Amazon pra você adquirir outros produtos, carros, livros excepcionais, dá uma olhada aí embaixo nos links, tem um link geral da Amazon pra você comprar produtos aleatórios e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, já lançou Tekken, já lançou o Horizon Forbidden West, já lançou também o Esquadrão Suicida, que tá dividindo opiniões, mas compra lá então pelos melhores preços. Um grande abraço, valeu e falou!